Você está ouvindo Jornada do Vôlei Pois eu amigos da Rádio Poliesportiva Depois do jogo entre Sesi e Canoas Aqui no ginásio da Vila Leopoldino Sesi vencendo por 3x7x0 Jogo na Superliga 2016-2017 Estamos aqui com o Bruninho, levantador da equipe do Sesi Bruninho, o que você observou nesse jogo de hoje Depois de dois sets Os dois primeiros sets fáceis E no terceiro set a equipe do Canoas endureceu o jogo O que você viu de positivo e de negativo na equipe do Sesi essa noite? Boa noite, obrigado Boa noite, eu acho que a gente conseguiu ter um bom nível de saque Com poucos erros e conseguindo colocar pressão na equipe adversária Acho que o terceiro set o time de Canoas melhorou Mas a gente falhou principalmente na marcação do oposto Que entrou ali no meio do segundo set, então a gente demorou pra achar ele Acabou complicando um pouco a nossa vida Mas tem que dar os méritos pra eles que melhoraram no terceiro set Eu acho que a vitória Tem que tirar de positivo a vitória, três pontos A gente sabe que a gente tem muita coisa pra melhorar Eu acho que não foi um grande jogo da nossa equipe Tem algumas falhas que a gente vai precisar conversar e tentar minimizá-las o máximo possível O nosso side-out tem que melhorar, tem que ser mais fluido Mas os três pontos são importantes São times que não tem nada a perder Então são jogos perigosos E quais as equipes que você elege como os principais adversários da equipe do SESI nessa Superliga? Quais são as equipes que vocês vão encontrar mais dificuldades para enfrentar nesse campeonato? Eu acredito que o grande favorito seja o Sada Cruzeiro Por tudo que vem conquistando nos últimos anos Pela qualidade dos seus jogadores Pelo tempo do mesmo time, a mesma base de equipe Isso facilita muito o jogo deles também Já se conhecem muito bem Eu acho que o Taubaté se reforçou muito, é um grande time E acho que a gente vem correndo ali por fora junto com o Campinas Eu acho que esses são os primeiros times ali Acho que com o Sada e o Taubaté à frente da gente ainda Mas a gente tem que trabalhar, criar um padrão de jogo Uma estabilidade maior, sem tantas oscilações Para a gente chegar ao nível deles Ok, obrigado, parabéns para a gente Obrigado Esse Bruninho, levantador da equipe do SESI São Paulo Falando a Rádio Poliesportiva A arte do esporte Rádio Poliesportiva Rádio Poliesportiva Rádio Poliesportiva